Vamos todos juntos rezar a oração a Santa Rita de Cássia. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada, que necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tendes o incomparável título de Santa dos Casos Impossíveis e Desesperados. Ó cara santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito. Neste momento, meu irmão, minha irmã, peça a graça que você deseja. Não permitais que tenha de me afastar dos vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que impeça de obter a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-os a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Há, não há rosas sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida, tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa-flor E deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos e família Desiludiu sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Jamais trair seu coração Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Na amarga vida, ó Santa Rita Quem sabe amar, sabe sofrer E no silêncio que tortura Aprende a arte de viver O teu sembante refletia Da tua vida o esplendor A luz brilhante da alegria De expressar nosso Senhor O teu perfume tão divino Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Mesmo sofrendo nesta vida Só é feliz Quem sabe amar Música Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Música Santa mulher dos impossíveis Abençoai as nossas rosas Para os momentos mais difíceis Que sejam flores milagrosas Remédio para as nossas dores Bálsamo para o coração E quando houver desamores Entre os casais haja união Música Dá-nos o teu Jesus querido Pra que possamos caminhar E abraçando a nossa cruz Também possamos nos salvar Música Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Música Ensinas-me lição de vida Música Sofrer a mar levando a cruz Música Postes a rosa preferida Música Ó Santa Rita de Jesus Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Música Sofrer a mar levando a cruz Música 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 Música